Olá, boa noite. Vamos resolver a prova da Unesp 2020. Sou professor Guará, de matemática. Vamos então, espero que você tenha feito uma excelente prova, vamos então às questões. A questão 83 é sobre, tem uma tabela, fala sobre o levantamento realizado de janeiro a outubro, onde o Brasil apareceu em primeiro lugar como o país que cada habitante mais recebeu chamadas telefônicas do tipo spam. Em comparação com outros países, Brasil, Índia, Chile, África do Sul, México, Peru, Costa Rica, Estados Unidos e daí por diante. Uma tabela com 10 países. A diferença entre o número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por usuário no Brasil e a média aritmética do número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por usuários nos demais países da América Latina, apresentados na tabela é igual a... A questão é onde você vai voltar à tabela e pesquisar quais são os outros países, como ele disse aqui, da América Latina. Chile, México, Peru e Costa Rica. Basta olhar os valores, os valores das médias e são quatro valores, pois são quatro países. 21,9 mais 20,9 mais 19,8 mais 18,6, dividir por 4, que é igual a 20,3. É a média aritmética simples. E conforme o solicitado não enunciado, queremos a diferença entre o número médio do Brasil com os outros países. Basta pesquisar na tabela do Brasil, 37,5 menos 20,3, o último valor calculado, igual a 17,2. A questão 86 fala sobre densidade populacional, população e um gráfico. Vejam, uma cidade tem sua área territorial dividida em quatro regiões. O esquema apresenta, de modo simplificado, a área territorial e a densidade populacional dessas quatro regiões. Em vermelho, norte, azul, sul, verde, leste e laranja, oeste. A participação das populações dessas regiões na população total da cidade é... Vejam, participação das populações dessas regiões na população total da cidade é... Aparecem bonequinhos, são sempre 25 em quatro cores. Precisamos fazer assim, mudar o tipo de proporção. Basta multiplicar, voltem aqui no enunciado, no eixo X, no eixo horizontal, área, no eixo vertical, densidade populacional. Basta multiplicar área por densidade populacional, que assim conseguimos a população. Então, a sul, basta procurar a cor correspondente, 2 vezes 5, 10. A leste, 5 vezes 8, 40. Norte, 7,5 vezes 6, 45. Oeste, 12 vezes 2,5, 30. Sendo o total de pessoas representadas 25, temos 25 porque são os 25 bonequinhos. Fazemos uma proporção. Contando aqui, 10 mais 40, mais 45, mais 30, dá 125. Então, a proporção vai ser sul sobre 25. São 25 bonequinhos. Está para 10 sobre 125. Resolvendo, sul, 2 azuis. Ou seja, 2 bonequinhos azuis. Leste sobre 25 é igual a 40 sobre 125. Isolando, leste, 8 verdes. 8 bonequinhos da cor verde. Norte, mesma forma, sobre 25 é igual a 45. Sobre 125, norte, 9 vermelhos. 9 bonequinhos em cor vermelha. Oeste sobre 25 é igual a 30 sobre 125. 6 laranjas. Então, alternativa D. Certo? A questão 87. O quilate do ouro é a razão entre a massa de ouro presente e a massa total da peça multiplicada por 24. Por exemplo, uma amostra com 18 partes em massa de ouro e 6 partes em massa de outro metal é o ouro de 18 quilates. Assim, o objeto de ouro de 18 quilates tem 3 quartos de ouro e 1 quarto de outro metal em massa. Aí, explicação, enunciado, explicativo sobre o que é a unidade quilate. E vamos ao enunciado da parte realmente importante. Considere que a taça seja feita apenas com ouro de 18 quilates, cuja composição é de ouro com densidade 16, grama por centímetros cúbicos e uma liga metálica com densidade 6,1 gramas por centímetros cúbicos. Que o volume da taça é similar a de um cilindro reto com 5 centímetros de raio e 36 centímetros de altura. Utilizando-se π igual a 3, se a taça fosse maciça, sua massa teria um valor entre. Vamos lá. O enunciado tem uma informação sobre a proporção 3 quartos de ouro e 1 quarto de outro metal. A leitura correta é que em relação à massa, como está no texto. Se você utilizar essa relação em relação à massa, perceba a partir do item 2. 3 quartos de ouro e 1 quarto de outro metal, seja em relação às massas, que é o que realmente consta no enunciado. A resposta seria A. Por quê? 3 quartos da massa dividido pela densidade é o volume do ouro da taça. 1 quarto da massa dividido por 6,1 é o volume da liga da taça em centímetros cúbicos. Somando ao todo 2.700, fazendo as contas e isolando a massa 33.816, o que daria a alternativa A. Porém, o gabarito oficial da Unesp foi a alternativa C. E nós concluímos que, na verdade, a Unesp considerou que, lá no enunciado, 3 quartos de ouro e 1 quarto de outro metal, seja em relação aos volumes, que não é verdade, mas, como o gabarito oficial da A.C., consideraram 3 quartos de ouro e 1 quarto de outro metal em relação aos volumes. Aí fica assim, a massa é até mais fácil, né? Mas não é o correto se você olhar o texto. 3 quartos de 2.700 vezes 19,3 mais 1 quarto de 2.700 vezes 6,1. Então, 43.200, que dá 43,2 quilogramas, que está entre 40 e 45. Alternativa C. Então, a Unesp deu o gabarito oficial C, pois considerou que essas razões são em relação aos volumes. Porém, no texto está escrito massa. Tudo bem? Então, C, alternativa C. A questão 88, uma das finalidades da ciência forense é auxiliar as investigações. É a questão de cair uma gota de sangue no chão. Tem o esquema, conforme vocês estão vendo aí, o ângulo de impacto da gota de sangue, o alongamento e o respectivo desenho, onde é dada a largura e o comprimento e o ângulo de impacto. Uma tabela, valores de ângulos, seno, cosseno e tangente. E a pergunta é, de acordo com as informações, o ângulo de impacto da gota de sangue coletada na amostra foi d. Bastava perceber o esquema desenhado no enunciado e coletar de lá a largura e o comprimento. Lá da mancha, percebia-se 2,5 menos 1 igual a 1,5, que é o cateto oposto ao ângulo teta. E, na hipotenusa, 3,1, 3,5 menos 1, 2,5. Em relação ao ângulo de impacto, é mais fácil. Na verdade, primeiro deve-se fazer o seno, para não se utilizar outra relação trigonométrica. O seno de teta é 1,5 sobre 2,5, que é igual a 0,6. Não é um valor notável, mas a tabela foi dada para isso. Pesquisando a tabela, 37 graus, que é o dado da tabela. Então, a alternativa A foi impacto de sangue, porém, aparecia um esquema plano com a largura e o comprimento. Contava-se os quadradinhos, aparecia, então, o cateto oposto e a hipotenusa, em relação ao ângulo solicitado. Seno, 0,6, lá da tabela, 37 graus. Então, foi a alternativa A, o exercício 88. Questão 89. Um artigo do Drauzio Varela, fala sobre a ingestão diária de sal, para que não ultrapasse 5 gramas, quantidade muito abaixo dos 12 gramas, que é a média que o brasileiro ingere todos os dias. É uma recomendação da OMS, tarará, tarará. Daí vem o texto. Considere que a ingestão média diária de sal no Brasil, reduza-se de 12 gramas em 2019 para 5 gramas em 2025, de forma linear ano a ano. Ano a ano foi importante. Se é linear, o comportamento é como se fosse uma... Como não? É uma progressão aritmética. Então, vamos à resolução. Se não houver redução, a expectativa do consumo médio diário é de 12 vezes 7, que é essa diferença, 84 gramas. Mas como é linear, então, temos uma PA, onde o primeiro termo é 12 e o sétimo termo 5, representando, de forma respectiva, os anos 2019 e 2025. Fazendo a soma, uma PA é o primeiro termo, mas o último termo, vezes a quantidade de termos sobre 2, 12 mais 5, vezes 7 por 2, dá 59,5 gramas. E a diferença entre as expectativas? 84 menos 59,5, 24,5. E aí, voltando, então, ao enunciado, basta multiplicar por 3,2, que é a economia por grama, dando, então, 78,4 milhões. Alternativa B, o exercício 89B, alternativa B. A questão 90, foi uma das poucas questões sem contextualização da prova da UNESP. Falamos assim, que é a matemática pura. Considere os polinômios. O polinômio na forma de um determinante, o determinante de ordem 3. E o Q de X, o outro polinômio, porém, ordem 2, dado na forma de determinante. Para que P de X seja divisível por Q de X, é necessário que o M seja igual a... Primeira coisa, calcular o determinante P de X. É um determinante de ordem 3, que é igual a X³ mais X² menos 2X menos M. Item 2, Q de X é um determinante de ordem 2, cuja resposta é X menos 3. Trata-se, então, de uma divisão entre dois polinômios. P de X dividindo X menos 3, para ser divisível, o resto é zero. P de 3 é igual a zero. P de 3 é a substituição direta do 3 na expressão. P de 3 substitui, fica a letra M, isola, e o M é igual a 30. Alternativa A. Questão 90, alternativa A. É isso aí, espero que vocês tenham feito uma excelente prova. Até. Tchau. Tchau. Tchau.